O meu maior green, eu sei, assim, pelo menos é a aposta que mais me marcou, foi valor muito baixo, mas assim, eu lembro, lá no começo, longe de ser, entender de fato como é que funciona, mas assim, quando eu penso em, pô, aquele green inesquecível, eu vou citar dois, mas primeiro eu vou começar com o segundo ali, na virada do Flamengo ali na Libertadores 2019, eu lembro ali daquela virada, tava bem no comecinho ali, mas a gente sacava um pouquinho mais ali do mercado, fugiu um pouquinho da gestão, deu bom, muita gente fez isso e tal, lembro muito desse, mas o que mais me marca quando alguém me pergunta, assim, sobre alguma bet maluca, alguma coisa assim de green e tal, Náutico e Paysandu, quartas de final da Série C 2019, Náutico tava perdendo do Paysandu em casa por 2x0, e aí o estádio tava completamente lotado, completamente lotado, e aí o internet não pegava de jeito nenhum, aí não pegava, eu tentava abrir o site, eu tava na minha primeira conta em uma casa aí, online, sabe, e aí eu tentava entrar pra apostar no Náutico empate, não conseguia de jeito nenhum, não conseguia de jeito nenhum, internet não pegava, eu peguei meu celular, aí liguei pro meu amigo meu, mano, é o seguinte, eu tô aqui no estádio, tá no intervalo 2x0, entra aí na minha conta, login é esse, a senha é esse, bote tudo que tiver, se tiver aí qualquer valor, você vai botar tudo aí, Náutico empate, pode botar, minha banca na época devia ser, sei lá, 40, 50 reais, mas pra mim era um valor que já era alto, né, e aí ele foi lá, ainda perguntou, tem certeza, tem certeza que quer fazer isso, aí eu, pode fazer, pode fazer, aí ele fez, eu fez, ele fez, confirmou aqui, beleza, aí eu sei que o Náutico empata o jogo ali no exacréscimo com um pênalti que nem existiu, empata o jogo, o Náutico vence, sobe pra série B, e aí assim, quando eu penso em um gringo assim, maluco, sem dúvida, eu lembro desse jogo aí que teve a invasão do estado esse dia aí, rapaz, que felicidade, viu.